Fala galera, beleza? Hoje o vídeo ele é muito importante porque estão tentando dar golpes no meu nome Tentando vender o Playstation 5 de ouro que eu trouxe aqui no canal Beloto Plays E nesse vídeo eu não vou só falar de como funciona esse golpe pra você ficar atento Pra você não cair em nenhum golpe, também vou dizer o preço oficial do Playstation 5 E onde você pode comprar com segurança Muita gente quer comprar o Playstation 5 mas tá fora de estoque, não sabe onde comprar E acaba querendo pagar ou mais barato ou na correria de tentar conseguir sua unidade A pessoa acaba comprando com qualquer um e acaba caindo num golpe E além disso as pessoas estavam tentando vender não só o de ouro que a gente trouxe no canal Que inclusive você não viu o vídeo, veja que ficou muito legal As pessoas estão tentando dar esses golpes usando o meu nome pra vender outros produtos e outros Playstation Então nome e imagem, minha foto falando que é o meu número, que é pra conversar com ela E uma pessoa acabou comprando mas eu já vou contar essa história como acabou com ela Depois dessa gravação a gente vai tá saindo pra ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência Porque obviamente não fui eu, minha intenção não é lesar meus inscritos, meus fãs que me acompanham Faz o menor sentido que ele dá golpe que me acompanha e eu vou falar tudo isso depois da vinheta Bom galera, esse vídeo além de ser muito importante, veja ele até o final por favor, tá? Porque vai ser um guia de compras, além disso pra você não cair em nenhum golpe E é legal você compartilhar pros seus amigos que querem, não só a Playstation 5, outros videogames Então presta atenção e fica até o final Se você puder deixar o like nesse vídeo, fazer todas essas coisas que eu peço É importante pra também ajudar a compartilhar o vídeo galera E eu vou falar também da minha loja, minha loja oficial O pessoal tem comprado produtos comigo? Aí são verdadeiros, mas eu já vou explicar o que tá acontecendo Bom, a gente teve a brilhante ideia de fazer várias customizações no Playstation 5 Ele tá aqui todo customizado, todo espelhadão Inclusive se vocês quiserem, eu posso trazer outras cores, outras customizações Se vocês quiserem, sei lá, ele cromado Vocês coloquem aí o que vocês gostariam de ver Porque eu acho que não só de ouro, outras personalizações fica legal no Playstation 5 Ou a pedido de vocês, você pode aparecer até no vídeo com a sua ideia Já pensou? Seguinte, a gente fez e as pessoas agora estão anunciando no Mercado Livre É uma plataforma que qualquer um pode criar uma conta e qualquer um pode simplesmente vender tudo Então o Mercado Livre não tem culpa disso Inclusive se você for pesquisar agora, o anúncio não funciona mais Mas pode ser que as pessoas continuem fazendo outros anúncios Porque teve um anúncio que não tava escrito que era meu Só que a pessoa entrava em contato, falava que era youtuber, falava que era do canal Beloto Plays A pessoa acabava confiando e compraram, então eu vou explicar Bom, tá aqui o anúncio, Playstation 5 PS4 Dourado Único Já começa que essas fotos são das minhas redes sociais Se você não me segue, galera, é muito importante porque eu primeiro eu anunciei lá Expliquei que não era eu, expliquei porque era um golpe Então é legal você saber dessas coisas primeiro lá Então arroba Thiago Beloto, segue em peso lá galera porque eu tô postando bastante coisa Então o que que era? Playstation 5 Dourado Único, todas as minhas fotos eram as da postagem Eu postei três fotos em carrossel, então as fotos são minhas, são verdadeiras Mas o anúncio não era, obviamente R$4.500,00, galera, tá muito barato pra um Playstation 5 Exatamente, pra um Playstation 5 ainda usado, lógico, se eu fosse vender Jamais eu venderia pelo preço original que eu paguei Apesar que eu paguei bem mais caro Mas não venderia o preço do novo, entendeu? Então já começa aí, o valor já tá errado Você tem que desconfiar das fotos Aí eu ouvi o pessoal falando assim, ah, mas ele podia ter envelopado também e ter vendido E usando as minhas fotos, roubando as minhas fotos Não é assim que funciona Não pode, roubo é plágio, não pode Você não pode pegar, ah, vou anunciar um carro e bota a foto de outro Não faz sentido isso Já começa por aí Ter atenção nas fotos Tá muito interessante o preço Ainda parcelamento em 12 sem juros Tá maravilhoso Entrega a combinar com o vendedor Aí que mora o golpe, galera Como é que vai ser esse golpe aqui? Bom, calma que eu já vou falar Vendido por, a gente vai tirar Até porque essa conta pra mim já foi banida Eu pedi pra vocês irem lá E pra gente derrubar o anúncio Porque eu não queria que ninguém caísse nesse golpe Não há vendas suficientes para seu atendimento ser avaliado Ou seja, o cara acabou de criar a conta dele E não vendeu nada Ele não é uma pessoa confiável Como eu tô aqui no Mercado Livre Abriu um anúncio qualquer Eu não conheço Mas eu peguei aqui, por exemplo, um Playstation 4 Dá pra ver que as fotos são convincentes Beleza Mas aí você desce aqui No celular também funciona Tá escrito aqui, ó Mercado Livre Platinum Não, ele não é Platinum Mas é Mercado Líder Mercado Livre Platinum até melhor Ou seja, ele é um Mercado Líder É um cara confiável Não tô dizendo que nesse cara aqui Você não vai ter problema algum Mas é muito mais confiável Você comprar com ele Daquele cara que não vendeu nada Já é mais antigo No Mercado Livre Já vem, ó Ele tem 114 vendas Nos últimos 60 dias Presta um bom atendimento Entrega o produto dentro do prazo Você pode clicar aqui Ver dados desse vendedor E tá verdinho, ó Você se baseia por aqui Ó, cadê? Tem três opiniões, ó Tem um cara falando que ele é ruim Péssimo vendedor Mas aí você tá vendo? As problemas acontecem Não quer dizer que o cara vai te dar um golpe Ótimo Ó, bom Super simpático Amei Ele tem avaliações Então o cara Provavelmente você não vai ter nenhum problema Quando comprar Então o cara No golpe Não tinha nem isso Não tinha nem cor O cara não tinha nada Mas vamos lá Continua o golpe E eu vou explicar como é Como é funcionar Aqui cinco disponíveis Mano, eu não tenho cinco Playstation 5 Pra vender pra vocês, né? Eu não sou lógico Ainda mais A Roberta que envelopou Eu não ia aguentar Envelopar cinco Já foi difícil Quem assistiu o vídeo Eu recomendo vocês Cara, eu tô muito ansioso Pra fazer cromado Fazer várias coisas Bom, o cara Colocou cinco no estoque O cara tem estoque Enfim, beleza Sony, Playstation 5 Standard Beleza aqui, tudo bem? Essas características Dá pra colocar normal E o que mora É a descrição Único do Brasil Sou youtuber Deixarei meu CNTT Que é contato Acabei de descobrir hoje Que CNTT é contato Véio pro cara Nas fotos Nas fotos Português bão mesmo Galera Desconfio do cara, véio Chama lá Se quiser Mas F Mas O cara nem colocou Certo É mais Com I Mais fotos Não mas fotos Além disso Ele colocou uma carinha feliz A carinha feliz É o selo de que é verdadeiro É o selo de que é verdadeiro É o verdadeiro Então ou seja Ele não colocou o meu nome aqui Mas ele falou que é youtuber E obviamente Se você colocar Playstation 4 Você sabe que sou eu E aí beleza E aí o que aconteceu? Como é que funciona esse golpe? Quando você comprar E tá aqui Entrega combinar com o vendedor O que ele vai falar? Ele vai cancelar tua compra Vai entrar em contato com você Porque quando você compra O vendedor tem acesso ao teu telefone Caixa de mensagem Ele vai falar Ó, tive um problema aqui E tal Não consegui Ele vai inventar alguma desculpa E vai provavelmente te chamar No WhatsApp Te chamar em algum lugar Ou no chat mesmo No mercado Ele vai falar Ó, você tem como pagar Esse boleto Ele vai falar Ó, tem como você pagar Via Mercado Pago? Porque aconteceu alguma coisa aqui E você vai e paga Galera, você perde esse dinheiro Literalmente você tá depositando Na conta do golpista Ah, mas o Mercado Pago Não é uma parceria do Mercado Livre Não é a mesma empresa? É a mesma empresa É a mesma coisa Mas quando tá atrelado ao anúncio Se o cara vai lá E cria um boleto Pra você pagar De um outro banco Ou do próprio Mercado Pago Se ele cria um boleto aqui Ou ele manda um link pra você Fora do anúncio Não tem É o link dele É o vínculo zero com o anúncio Então você tá depositando Na conta dele O Mercado Livre Esse dinheiro você vai dando 4.500 reais pra um cara E jamais vão te entregar Esse produto E tem milhares de golpes Tem um que ele fala Ah, deu problema Ou acaba até te envi Ó, esse é um golpe Que o cara envia um produto Mas ele fala assim Ó, você pode pagar O frete a parte? Não tem essa de pagar O frete a parte Dentro do Mercado Livre Isso não existe Pode até ter Mas não faça isso Paga já direto no anúncio já Não, é no anúncio Não tem outro Não, é que assim Depende do combinado Mas o certo é você pagar Tudo dentro do anúncio Tá? Não faça nada fora Aí você comprou E ele fala assim Ô, você não tem como Pagar o frete Porque tá difícil Muita taxa Blá, blá, blá E você vai e paga lá 70 reais de frete Aí o que acontece Ele cancela tua compra Some E você perdeu 70 reais Que você pagou de frete pra ele Menos mal Você não vai perder 4,5 Mas você perdeu 70 reais De um frete Que já é um dinheiro Então Eu já vendi muito No Mercado Livre É confiável Mas saiba comprar Veja se o vendedor é bom Porque qualquer um pode Criar uma conta Por exemplo Esse aqui mesmo Que eu tava dando exemplo No Play 4 aqui Não sei se esse preço Tá barato ou não Não é do Play 4 Que a gente vai falar nesse vídeo Só um exemplo Você vem comprar agora Tá aqui ó Frete grátis Ou frete pago Você vai fazer tudo por aqui Vai pagar por aqui O frete é tudo por aqui Você não vai entrar em contato O cara vai te ligar Não, esquece Ignora Se você achar que tá estranho Cancela É tudo por aqui Você não tem que falar com ninguém Agora o que aconteceu Aí uma pessoa comprou Um fã meu Entrou em contato Mandou e-mail Mandou foto Aqui O que aconteceu Nesse mesmo anúncio Tava um número de WhatsApp Pra você entrar em contato Pra falar comigo Sendo que galera Eu tenho números Eu tenho alguns números Meu pessoal Ninguém tem Só amigos e parentes E tem o número do canal Que é um número para membros Pra quem faz parte dos membros Aqui do canal E esse Eu vou até falar o final Desse número Só pra vocês Só dois dígitos do final Pra vocês Não se perderem Só quem tem acesso a esse número É quem tá no grupo do canal Exclusivo pra membros E só pra Quando eu mando Quando você vira membro do canal E quer participar do grupo Eu mando lá na aba comunidade Ó Mandem seus números E aí eu mando o meu número Pra você que é membro E só quem tem Se é membro tem acesso A esse número O final é 12 E aqui eu só falo no grupo Ou quando é da lojinha do canal Já vou falar da lojinha oficial Aí o que aconteceu As pessoas As pessoas se desconfiaram Porque aí a pessoa fez um WhatsApp Com o meu número escrito Beloto Play Não A pessoa colocou isso aí Mas olha a foto A foto é do meu Da minha rede social Mas uma foto roubada Galera A minha foto nem é essa aqui Segurando o Playstation No Whats Pra que eu teria? Pra que eu teria uma foto Segurando o Playstation? Nada a ver? Ó E aí aqui É a pessoa que Ia comprar né E falou Só queria ter certeza que é você Ainda bem que ela desconfiou Pode responder lá no teu No Insta E aí eu respondi a pessoa Falando Não sou eu Eu conheço a tua história Com esse Playstation Tá vendo? Eu fã do canal Eu não vou falar nomes De quem comprou Aí o golpista mandou As minhas fotos Pra comprovar Provavelmente deve ter Até take de vídeo aqui Pra tipo ter outras Imagens Além do anúncio Responde lá no teu Instagram E Facebook A pessoa né E eu literalmente respondi Falando que não era eu Aí a pessoa Oxi O golpista Cara tem muita gente aqui Querendo o produto Tô dando atenção aqui Eu nem falo oxi Eu nem falo assim Com foto de português Um monte de coisa errada Se for querer Estou disponível ok E aí acabou a conversa aqui A pessoa viu que era um golpe Enfim Aí a pessoa que comprou Olha como foi isso aqui A pessoa mandou um print aqui Estamos analisando seu pagamento Compra Compra feita Estamos analisando Playstation 5 Consola Consola Você chora Ele te consola Play barra Station 5 Standard Edition Não tem standard É o normal Ou é digital edition Eu nunca ouvi falar Standard Enfim Mas o erro é consola Play separado Olha o preço 3,800 Muito barato Impossível Preço muito bom E aí essa pessoa disse Ela comprou A pessoa chamou no WhatsApp Enfim Aí ó Boa tarde Tudo bem Essa é a pessoa falando Você tem playstation Pro AMD Sim sim Qual o valor Pagamento por onde Onde retira Garantia Só ML Só mercado livre Que quer dar golpe por ali Eu entrego Mano Tudo errado O que entrega Entrega é transportador O cara Enfim 12 meses de garantia Realmente 12 meses existe Mas com nota fiscal Que esse cara nem tem o produto Sou youtuber Aí a pessoa Beleza Entrega hoje mesmo Qual o seu canal Essa pessoa me relatou Que nem conhecia o meu canal Que ela foi comprar A pessoa entrou em contato Entrega o sim Beloto Place Ou seja, a pessoa está usando o meu nome Para vender uma parada que não existe E que vai perder dinheiro Golpista Eu falei para a pessoa Cancela agora Pelo amor de Deus Não fui eu que vendi isso aqui A pessoa cancelou Falou que o pagamento foi estornado Até porque Ela não vai mandar um Nada Não tem por que Mandar uma parada Por exemplo, manda um tijolo Mas tem gente golpista Não quer perder nem tempo Mandando coisa no correio Só que é Manda nada Os caras nem mandam E eu falei para cancelar a compra E tomar cuidado Pode ser que a pessoa até usou aqui Uma foto real Mas pode ser tudo roubado Galera As fotos, né Então vamos lá O Playstation 5 O preço oficial Foi lançado no Brasil Essa versão que tem drive Está vendo aqui O drive Só tem duas versões Com drive e sem drive Com drive Foi lançado oficialmente A R$4.999 Realmente é um preço caro Realmente Enfim Eu não acho barato Só que eu acho tudo barato E a versão sem drive Que é a mais barata Chama Digital Edition Lançou por R$4.699 E aí depois teve a redução de preço Antes do lançamento Na verdade Lançou o preço assim E antes do lançamento do produto Teve uma redução de preço Que foi a com drive Para R$4.499 E a sem drive Para R$4.199 Já melhorou o preço A Sony não esperava Que teria um grandíssimo lançamento Que teria muita demanda Muita procura Foi o maior lançamento da história Me deram muitos videogames Playstation 5 E agora está limitadíssimo o estoque Eu não sei até quando Vai estar limitado os estoques Mas praticamente todo lugar Está esgotado Então as pessoas Acabam querendo Querendo Acabam querendo um golpe Compre em lojas confiáveis Grandes portais Americanas Magazine Luiza Magalu Grandes portais Grandes sites Que tem como você ter um suporte E eu estou vendo Em vários grupos Que eu participo Que assim Você compra Em certo site E diz lá Previsão para novembro Dezembro Às vezes acaba demorando Ou chegando antes Ou seja Esse relato Novembro já passou É novembro já passou Vocês entenderam Tem gente relatando para janeiro Fevereiro Mas acaba chegando antes Ou como acaba também Demorando mais As datas Elas estão muito Imprevisíveis Pode ser que você compre hoje Se vagar uma disponibilidade Porque assim Saiu que está disponível Em algum site Um minuto acabou Está limitado Todo mundo está querendo o negócio Eu não sei quando vai voltar ao normal Para ter estoque para todo mundo Então essas datas Estão um pouco confusas Eu tive um relato De um lojista Que tem uma loja Que me disse Que também a distribuidora Acaba não entregando Tantos videogames Sei lá A loja compra Cem videogames Vende os cem E a distribuidora Entrega para a loja Vinte, trinta Acaba Que não consegue Entregar Para cumprir as datas E também Acaba até cancelando A compra das pessoas Porque não tem como entregar É muita demanda E não tem tanto estoque assim Então galera Esse lançamento Vai ser sorte Você presta atenção Que você vai comprar Mas a data de entrega E disponibilidade Vai ser sorte Pode ser que você Consiga comprar hoje E chegue amanhã Como você pode ser Que você não consiga comprar nada Ou você compra E chega em fevereiro Eu liguei para a loja Os caras em março Me deram Algumas lojas Então é sorte galera Loja oficial do canal Beloto Plays A gente está vendendo vários produtos Eu agradeço a confiança De vocês A gente Acabou nosso estoque A gente vai estar repondo Para vocês Eu vou até mostrar aqui Enjoei.com.br Barra Beloto Plays Essa é a loja oficial É aqui que eu estou vendendo Eu acabei anunciando Algumas coisas em alguns grupos Tipo esse Spider-Man aqui Eu acabei anunciando Em alguns grupos Mas quando a pessoa fala Que tem interesse Eu mando o link da lojinha Eu não vou mandar boleto Não vou mandar nada Do Mercado Livre Eu vou mandar o link da lojinha Que é essa aqui Barra Beloto Plays Fica um arroba depois Mas enfim Galera a gente já vendeu vários produtos E esses estão disponíveis aqui Aqui é a lojinha oficial Você vai comprar Vai chegar É tudo certo por aqui E tudo que eu for vender Eu vou fazer um story Presta atenção lá Para você saber se não é um golpe Mas aqui é a loja oficial E vai ter um número Quando você compra Vai ter um número de contato Caso você tenha algum problema A gente vai estar dando suporte para vocês E é o número que é o mesmo dos membros Então esse é o seu guia de compra De Playstation 5 Esses são os preços Procure grandes sites Que tenham credibilidade E também presta atenção Nos sites que você está comprando Eu vi uma galera Fazendo sites muito parecidos Com grandes portais Grandes magazines E é um site que ele é fake Então presta atenção Por exemplo Você está aqui Vê se tem um cadeadinho Vê se a URL é essa mesma Presta atenção Não clique em nenhum link Que você não conheça Então está aqui galera Manda para todo mundo Eu não vou vender o Play de ouro Ele vai virar outro Que vocês vão comentar Pode ser prata Cromado Essas listras do Skyline Já pensou fazer aqui Compartilha Deixa o seu comentário Esqueça que vocês querem mais de Play 5 E eu vou ficando por aqui Desculpa o vídeo longo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto